Olá turma! Bem, hoje nós vamos finalizar a aula sobre propriedade dos sons falando sobre timbre. Timbre é o que a gente usa para identificar os sons, é o nosso jeitinho de conhecer cada coisa. Vocês sabem que sou eu falando, mesmo sem ver, só pelo som da minha voz. Vocês reconhecem o som da minha voz e conseguem identificar que eu sou a professora Márcia e não a mãe ou avó de vocês. A mesma coisa acontece na casa de vocês. Quando alguém chama o nome de vocês, vocês já entendem qual pessoa que é, mesmo que ela esteja em outro cômodo da casa. Se a gente observar esse som, a gente já vai saber que é um piano tocando. E se a gente observar esse outro som? A gente já vai saber que é um cachorro latindo. Isso é timbre, é a identidade do som, a característica de cada som. Eu gostaria que cada um, agora na sua casa, fizesse uma atividade. Agora, a atividade de vocês. Para isso, vocês vão precisar de alguém para auxiliar vocês. Porque essa pessoa vai fazer três sons, enquanto vocês vão ficar ou de costas ou de olhos vendados. Esses sons podem ser qualquer coisa que vocês tenham em casa. Pode ser panela, balde, pode ser um brinquedo que tenha som. Ou vocês podem procurar sons no YouTube. Sons de animais. Cachorro latindo, passarinho cantando. Podem procurar outros sons também, de objetos que fazem barulho. E essa pessoa vai colocar para tocar. E vocês, de olhos fechados, vão tentar identificar esses sons. Três sons. E vocês vão me mandar um pequeno videozinho dessa atividade. Tá joia? Aguardo ansiosa. Beijos. Até a próxima aula.